Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou gravar uma receitinha de pavê tradicional, super simples e rápida. Nós vamos precisar de um pacote de maisena, vamos precisar de açúcar, uma lata ou uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, leite, nescau e quatro ovos. Tá bom? Então vamos começar botando esse pacote todinho, acomodadinho aqui no pirex, tá? Depois que acomodamos o pacote todo aqui, com o leite, o nescau, nós vamos fazer, ó, um copo de nescau. Normal, do jeito que você tá acostumada a fazer. E vamos molhar esse biscoito todo, tá? A gente vai casinha, sem pressa, a gente vai espalhar esse leite todo aqui em cima do biscoito. Então, molhei o biscoito todinho aqui no pirex e agora é a hora de separar os ovos. Quatro ovos, a gente vai botar quatro gemas numa panelinha e as quatro claras aqui, que a gente vai depois usar batida em neve. Então agora nós vamos pra essa parte aqui, ó. São as quatro gemas. Vou colocar aqui dentro o leite condensado e a mesma medida da lata de leite. E vamos levar pro forno pra fazer um mingauzinho. E agora é trazer aqui pro fogo, ó. Vamos misturar, misturar, até engrossar e ficar como se fosse um mingau. Tá? Um mingauzinho não, também durão não, tá, gente? Mas ele tem que dar uma fervidinha aqui, dar uma engrossadinha. Ó, tá começando a ferver, tá vendo? Borbulhar, ó, e dar uma engrossadinha nele, tá vendo? Quando ele começar a dar essas borbulhas todas assim, você conta tipo uns dois minutinhos, só pra dar um cozimento e retira. Depois que a gente colocar o creme ali em cima do biscoito, nós vamos bater as claras em neve. Eu vou tá usando uma batedeira, mas você pode tá batendo aí na mão, se você preferir. Agora as claras já estão batidas, nós vamos acrescentar o creme de leite. A caixinha toda do creme de leite. E mais seis colheres de sopa de açúcar. E vamos misturar depois, só envolver as claras. Quatro, cinco e seis. E agora nós vamos mexer isso aqui, ó. O mesmo. Só pra envolver a clara com açúcar e o leite e o creme de leite, tá? Nós vamos misturar aqui bem. Depois vamos colocar ali em cima do creme amarelo. Prontinho. Depois é só você acomodar em cima e ele fica assim, ó. Biscoito, o creminho que a gente fez. E essa, o outro cremezinho branco. Fica muito gostoso. Agora vai pra geladeira. Esperar gelar e tá servindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Não esqueçam de compartilhar também pra me ajudar na divulgação. Um beijo e tchau, tchau. 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 Obrigado.